Paulinho, ô! Paulinho! Opa! Que bom que você veio, eu tô com uns problemadinhas aqui. Eu também tô com os meus. Mas como assim? Ah, peraí, 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 peraí. Eu te ajudo. Aprendemos mais uma, Renato. Poxa, Paulinho. O conhecimento é todo em caixinhas. E o que nós temos que fazer, aprender, por mais que a gente tente se ajudar, é escolher uma caixinha. Vamos verificar o que é o conteúdo dessa caixinha e ir a fundo nisso. Podemos dar um laudo só de uma olhadinha. Uma olhadinha? É, mas... Será que é uma olhadinha? A gente tem aprendido, Renato, uma outra verdade. Qual é, Paulinho? Ó. Ah, quem é essa aí? Essa é a raposinha do Pequeno Príncipe. E ela tá escondida na caixinha? É que ela vive, é muito presente, né? Ah, Renato. Ela ensina que o essencial da vida é invisível aos olhos. Então, nós precisamos olhar essa plaquinha cerâmica ou aquele pano de argamassa de uma fachada e encontrar muito mais do que o visível. Também encontrar o invisível. O invisível. Que nem sempre é fácil, né, Paulinho? Nem sempre é fácil. Não ficar tão visível. Mas é muito interessante. E como é que nós vamos fazer isso? Eu acho que entrando fundo, né, o que a raposa nos ensina. Primeiro, escolhendo uma especialidade. Segundo, se tornando cativo de algo. Dando valor a algum material, alguma técnica, alguma solução. E encontrando o invisível. O que temos nas suas caixinhas, Renato? Bom, Paulinho, aqui tem também muitas patologias, né? Temos refluorescências, temos fissuras. Opa! Tudo isso a gente vai mostrar e vai estudar. Temos escolamentos. Nós vamos estudar. Cretamentos. Nos revestimentos cerâmicos. Só que como o Paulinho falou, gente, olha aqui. Ah, olha o que nós temos aqui nessa caixinha. O que é isso aqui? Olha lá. Essa aqui é a babushka. Babushka da vovó. Ou a matrioska. É. Para os russos. As matrioskas para os russos. Para os polacos, babushka. Para os polacos, babushka. Então, olha só. Eu estou vendo um problema, né, Paulinho? Sim. Esse aqui representa uma manifestação patológica. Na engenharia, muitos engenheiros param por aí. Tecem todas as suas conclusões pelo que vê dos vícios aparentes ou características aparentes. Trinca. Mas será que ela é só isso? O que a raposinha nos ensinou? Que é invisível. O essencial é invisível, né? Então, você pode ir... Opa! Temos um problema aparecendo aqui. Mais uma camada, certo? Olha aqui, gente. Pronto. Cheguei na segunda camada. Mas é suficiente, será? Já evoluímos, né? Nós já fizemos um ensaio. Fizemos uma introspecção. Mas pode ser que... Tudo que nós pegamos nessa camada não nos dê a convicção de vida para elucidar esse problema. Então, precisamos... Precisamos mergulhar mais. Mergulhar um pouquinho mais. Chamar mais um parceiro, um especialista, né? Aumentar a resolução da nossa inspeção. Perfeito. Mil vezes não dá para ver? Vamos a 20 mil vezes? É, estamos no microscópio ótico, né? Ok, mas 20 mil vezes... Tem limite para isso? É, resolvemos o problema? Ela disse que não. Ela disse que não? Ela continuou dizendo que é invisível aos olhos. Meu Deus, vamos ver o que tem. Opa! Temos mais uma camada aqui, Paulinho. Olha lá. Ó. Pronto, né? Tá bom assim, Paulinho? Bem provável. Bem provável. Talvez nós tenhamos ido como conhecimento muito além do que muitos foram. É. Mas, muitas verdades secretas podem ainda estar. Ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Então, esse conceito que nós queremos ensinar para vocês compartilharem e instigarem vocês esse espírito, né? Um espírito inspirado na raposinha do pequeno príncipe, na babusca da vovó. Na babusca. E, com isso, dissecar as patologias, revelar as verdades secretas das patologias. Como você nunca viu.